Fala galera, beleza? Estou de volta com Dark Souls Remastered, nossa segunda parte pra gente dar continuidade aqui pra nossa personagem Jurema. Olha aí, nossa clérigazinha está preparada pra começar a nossa aventura aqui em Dark Souls Remastered. Então vamos lá, vamos lá. E o bagulho é louco. Lembrando que você é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma moralzinha. E vamos que vamos. Você gosta de gameplay aí de jogo? Aqui tem de tudo. Tome ele, paulada. Chega aí, mano. Tome ele. Mata aquele cara de cima primeiro, senão ele não vai dar sossego pra nós. Vou pegar esse aqui primeiro. Olha aí, o jogo não ajuda muito. Ele começa... Vai dar ê, louco. Vamos backstab pra ficar esperto. Só pra ficar esperto. Agora é se a gente desce lá embaixo. Chega aí, mano. E você? Como é que você está? Tome ele. E tome ele. Ali tem um anel pra gente pegar? Tem um pulo difícil pra fazer. Eu já estou acostumado, mas porra, pra mim aprender pra fazer esse pulo aqui... Foi doido, hein? Morri muitas vezes aqui, hein? Morri muitas vezes aqui. Vamos equipar esse anel já, que caso a gente erre o pule... O pule não, né? O pulo... A gente já, pelo menos, não perde nossas almas ali. Maravilha? 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 Só vamos, só vamos embora. Eita, o bicho está muito doido. Só na perninha, só na canela. Vamos pegar a mão de ser besta. A mão do morto-vivo. Vamos ratar a sana que eu tomo esses ratos. Gostos os ratos na vida, rapaz? Desse tamanho? Pequeno. Já é uma miséria, mas ainda desse tamanho? Pô, ter comendo nossa janta tudo. Bora. Bora. Tava louco pra gravar essa série pro canal aqui, mano. De clérigo, mano. Não dá que são os remasters, cara. Opa. O que é isso? Pulando em cima de mim, não. Calma. Os bichos brabos, hein? Bicho tão arisco. Bicho tão arisco. Opa, eita. Errei o caminho. É aqui mesmo. Toma, mele. Brau. Cadê o outro que tá aqui? Deixa eu ficar aí, mano. Tá vacilando aí. Aqui tem um caminho secreto. Quase que eu caí direto. Quase que eu me lasquei. Normalmente cai um... Uma louquinha aqui, mas ele não quer cair aqui, não. Então tem que ficar esperto aqui, porque bem do lado aqui tem uma portinha. Eu, mano, pra descobrir essa portinha aqui demorou. Porque lá de cima a gente vê essa alma aqui, tá vendo? Então, rapaz, como é que pega essa alma aqui? Vou descobrir um bom tempo depois, hein? A portinha aqui é bem escondida. Aqui tão uns caras aqui, ó. Não dá pra bater neles, Chris. Toma. Toma, ali. Isso aí é uma só. Hit kill. Aqui, ó. Aqui tem uns caras aqui. Ah, isso aqui dá pra bater neles. Toma. Opa. Toma. E toma. Toma, no pé. Tira no pé, velho. É doido. Esse jogo é muito bom, velho. Você é doido. Como eu não joguei isso aqui na época do 360? E eu tinha esse jogo na época do 360 e não joguei, mano. Deram na live esse jogo uma vez. A gente sabe que eu peguei esse jogo na live e não tenho mais. Tiraram da minha conta. Aconteceu alguns bugs na minha conta já, mano. Mas deixa esse assunto pra lá, mas... Mas na época eu tinha o jogo, mano. Só não tinha condições de jogar, porque... Eu achava muito difícil. E é, né? Pra primeira vez que a pessoa vai jogar, é complicado. Aí depois que aprende, meu amigo. Isso aqui vira uma delícia de jogar, velho. E aí, mano. Chega aí. Chega aí. Vem, vem. Chamar um por um pra não dar B.O. pra nós, né? Tem um cara de flecha lá em cima. Backstabzinho. Vrau. É isso, é isso. É disso que eu tô falando. Ó, ó, ó. Tá um olé no maninho. Aquele olé maroto. Vou chamar aqui um por um, porque esses caras aqui também, eles já são mais complicados de brigar com eles. E com dois, não é boa ideia, não. Vem, chega aí, mano. Chega aí. Vai ficar dançando aí? Vai ficar aí? Mas vai ficar aí mesmo? Opa. Ixi, mas vem os dois. Mas é pra matar um aqui de boa. Levou um assalto também. Toma. Hehehe. Hehehe. Beleza. Toma. A gente vai falar com esse NPC, a gente vai comprar a chave aqui. Comprar a chave. É, deixa eu ver aqui. Qual que é o... Hora a hora. Vamos ver o diálogo dele aí. Tá falando dos boss que a gente vai enfrentar, dos inimigos. Da hora, eu não tinha visto o diálogo, não, não. O bicho tá bravo, não quer trocar ideia, não. O bicho tá bravo, não quer trocar ideia, não. O que a gente vai ter que comprar aqui? A chave, tá? Chave da residência. Tem que comprar. E tem alguns itens aqui. Este cara aqui, a gente vai fazer nossos primeiros glitz. Eu vou cortar essa parte pra não, né, não gerar polêmica, né? Então, beleza. Beleza, toma aqui de volta. Vamos comprar aqui nossos itens que a gente precisa. Ah, a chave. Vou comprar tudo que tiver pra comprar aqui, porque... Bom, uma espada boa aqui pra gente jogar logo de início. Nem eu sei, mano. Nem eu sei o que eu vou fazer aqui, viu? Mas eu vou comprar o arco. Arco interessante. Não sei. Vê a massa aqui, ela é conta de... Calma aí, Tiozin. Para de falar aí do ele. Massa, ela é 81, mano. 91 quer dizer. Acho que não tem nenhuma arma aqui. Que seja melhor que ela, viu? Já tem a clava reforçada. Mas eu acho... Não sei. Bom. Comprar tudo, mano. Comprar uma de cada aqui. Depois eu me vejo. Depois eu vejo o que que eu faço. Eu comprei outro arco. Mas é burro mesmo, né? Outro escudo igual do que eu tinha. Mas é burrice também. O que mais eu preciso comprar? Armadura. Comprar essa armadura aqui também. Não vai dar para a gente usá-la agora. Mais para frente a gente usa. Dedos ressecados. Eu vou comprar um. Esse aqui também. As lismã. Bomba incendiária. Não. Pode reparar a ação. Não. É. Por enquanto é isso. Vambora. Conseguindo aqui. Vai ter um rolauzinho aqui escondido aqui em algum lugar. Cadê? Tomou-lhe. Tomou-lhe. Opa. Double kill. Double kill. Show de bola. Vamos pular ali. Vamos pular ali. É um pulinho chato aqui também. Mas como eu já fiz várias vezes esse pulo, eu consigo fazer tech de boa. Mais vezes eu erro também, viu? Aí esse pulo foi muito perfeito até. Chegou bem na beirinha ali. Bem no meinho, né? Normalmente eu pulo o bagulho e saí. Minha, quase caindo. Foi de boa ali. Foi de boa. De volta. Seguimos todo aquele caminho que a gente já fez. O cara tinha dropado uma parada aqui pra nós. Muito bom. Tá com 14 minutos essa parte. Caramba. Vamos passar rápido, hein? A gente pega um escudo também? Escudinho maroto. Escudinho maroto aqui. Nossa fogueirinha. Nossa fogueirinha. Vamos lá. Vamos fazer uma coisa aqui antes. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos remover nosso estado de vazio. Vamos acender aqui uma vez. Sua Jurema, como é que tá? Doidona, seu Jurema, hein? Tá louco. Lembrando, cara. Eu vou dar um conselho pra quem estiver jogando pela primeira vez o Dark Souls fazer glitch. Tá igual que eu tô fazendo ali de alma, de humanidade. Porque perde toda a graça do jogo. Eu tô fazendo porque como eu já disse aqui no canal eu já joguei o Dark Souls bastante. Tanto que na versão 360 nem dá pra fazer esse glitch aqui. Então, sério, né? Antes de alguém vir comentar Ah, a Jurema é noob e só joga se fizer com glitch. Então, olhem as gameplays passadas aí que vocês vão ver. Tô jogando assim mesmo, mas pra me divertir mesmo. Pra ficar mais de boa. pra eu jogar. Mas, assim, quem for jogar a primeira vez, cara, não faça isso que você não vai perder. Na verdade, tem gente que fala que perde a graça do jogo. Mas eu, sinceramente, não ligo, cara. Se a pessoa fizer glitch, alguma coisa, tá no jogo, tem que usar. Os caras não consertou, não atualizou, então eles mesmos sabem que tem. Eles mesmos que deixar, tá ligado? Então, eu não ligo, cara. O jogo, você comprou, é seu. Você faz o que você quiser. Contanto que você não altere o código do jogo, coisas que, né, que não estejam dentro do jogo mesmo, pra mim, tá de boa. Mas tem gente que não gosta, não. Tem os Dark Souls aí, os fanáticos Dark Souls aí, os hardcore mesmo. É, os caras ficam... Os caras ficam bravos, mas os caras ficam bravos. Eu não ligo, não. Ainda mais se você já tiver zerado, já tiver aproveitado o jogo bastante, aí não dá nada. Obrigado? Vamos subir nosso level aqui. Eu não vou ensinar aqui, porque tem na internet aí de monte, aí já é pra evitar o mimimi também, então, se vocês quiserem aí, vocês procurem aí o que vocês acham, tá ligado? Mas é complicado, é complicado. Deixar já 50 aqui. Vou aumentar nossa força aqui também. Ah, pô. Deixar 50 de força. Uma coisa que tem que aumentar o conhecimento. Também. Deixa, deixa assim mesmo. Pra não ir se vira. Pra não ir se vira. Ih, eu tô mano flechada. Aí, eu só... Ah, mano. Pelo amor de Deus. Não é só porque você fez glitch que você é bom, não. Você vai ficar... Você vai se dar bem, não, mano. O jogo ainda é difícil. Pode até matar os caras de boa, mas o... Pra mim, o maior problema de Dark Souls são cenários, cara. Nossa, porque eu morro pra cenário não é brincadeira, viu? Porque eu morro pra cenário não é brincadeira. Toma. Toma. Tá. Tá bom pra mim? Ô, louco. Fui dar paulada em um, acertei outro. Poxa, o cara morreu ali. Como ali? O cara acertou ele? Poxa, entendi. Faz nada. Como é que esse cara morreu? Que loucura foi essa? Toma um backstabzinho. Vral. Bombinha incendiária vai ajudar a nós. Não tem não. Não vem, não. Deixa... Equipar algumas coisas aqui. Cadê os mano? Os maninho brabo, hein? Pensa nos maninho brabo. Eu gosto de jogar bomba nos outros. Pesina de pinho dourado, que é o que faz a gente colocar buir nossas armas com raio. Tá vindo alguém aqui. Vou dar um pulo nele. Toma. Tá de brincadeira, rapaz. Solta a defesa aí, louco. Já tá com 20 minutos. Acho que vai dar pra gente matar o boss. Vai dar o tempo certinho, mano. Maravilha, maravilha. Ben, temos um pulo, um camelô, né? Toma. Toma. Tomou ele. Tomou ele também. Agora aqui é o perigo, hein? Agora aqui é onde mora o perigo. Tá, prelo. O bicho não morreu não, hein? O bicho não morreu não. Toma. Não, não faz isso não. Socorro. Bicho, vem aqui, vem brabo. Eu errei o... Que joga a bomba. Olha aqui pra cima. Fica melhor pra matar ele. Você é doido? O que é o que ele tá acontecendo? O bicho não... O bicho não... O bicho não... Uma merda o que acontece com esses bichos aqui Ah, filho, filho, tô confundindo os botões aqui, você acredita? Matar no backstab que é mais seguro Sai pra lá, cachoeira, caramba, já dropou a espada dele, deu sorte, hein Um anel pra gente pegar ali, por enquanto a gente usa ele que não pegou outro Anel de lágrima azul Esse anel faz, aumenta a defesa quando você tem pouco PV, tá bom Ali não tem nada, nem adianta ir pra lá, mas cansa esquerda aí, pode ir lá conferir, não tem nada ali mesmo Aqui a gente já pode abrir a porta pra ir pro Ravel, mas isso aí não vai dar não agora não Deixa ele quietinho lá Deixa o Ravel quietinho lá Tô esperto com esse bichinho, hein Pra ele não correr, bicho corre, mano Aqui é o cenário do boss, vai dar o tempo certinho, vai dar meia hora certinho, hein Matar os carinha que tem aqui, que enche o saco Se não, ela vai ser ruim, hein Se dá uma flechita de brincadeira, doidão Bora, 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 bora Agora é a hora, hein Agora é a hora do boss, primeiro Nosso primeiro boss Ele sobe aqui, não pode demorar não Porque esse bicho, não Ele sobe aqui E se ele subir ali, o negócio fica louco, fi Como que esse cara me deu um hit de conta Morre Vagabundo Aí, primeiro boss Destruído com sucesso Vamos embora Vamos chegar até na próxima fogueira No fundo tem uma alma Vamos chamar nosso amigo aqui Dragonite Ó o bichão Ataca fogo em tudo lá E é isso E é isso Ah, alô E aqui vai ser o nosso companheiro de guerra Eu sou Soler of Astora Adherente do Lord of Sunlight Agora que eu estou morto Eu vim para esta grande terra O lugar de birth do Lord Gwyn Para procurar meu próprio filho Você encontra isso estranho Você não deveria Não precisa esconder sua reação Eu entendo esse look todo o tempo Ah, 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 ah Tá bom Ah, 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 ah ah, ah 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 Então, o que você disse? Por que não ajudar um outro nessa jornada louca? Bora! Perde sinal branco Mas use isso, para sumonar um outro como espírito, crossar as ruas entre os mundos e engajar em co-operação. Claro que não somos os únicos que engajamos nisso, mas eu sou um guerreiro do céu. Escolta meu signatório de sumon, com sua brilhante aura. Se você esquece, você deve ser brilhado. Conversar mais? Oh, olá! Eu vou ficar atrás, o gado do sol. O sol é um poder maravilhoso, como um maravilhoso pai. Se só eu poderia ser tão grossamente incandescento. Oh, olá! Repetindo, tá bom. Acabou o diálogo, vambora. Achei meu sangue aqui porque eu não sei aquele dragão que vai acertar o fogo. Se ele me matar... Vamos descer aqui. Vamos ver por aqui. A gente chuta aqui. E a gente chega naquela mesma fogueira ali embaixo. A gente abriu um atalho. E olha aí, a gente chegou. Maravilha, né? Só que... Para chegar na próxima, a fogueira aqui já está bem perto também. Então essa aqui eu não vou nem sentar nela. Está chegando na próxima logo, tá ligado? Aqui tem um esquema para a gente arrancar o rabo do dragão. Vai demorar demais, mano. Isso aqui eu faço depois. Com a flecha, tá ligado? Não vai fazer depois porque eu não vi. Aqui, ó. Esqueminha aqui para a gente... Ficar esperando ele descer. Ficar atrás dessa pilastrinha aqui. Se não, se ele te ver, ele solta fogo. Então fica aqui, ó. Na hora que ele pula, a gente vai. Agora. Corre. Corre. Como se não houvesse amanhã. Ficar esperto que ele solta fogo aqui também, mano. Cuidado. Esse dragão, ele é vagabundo. Ficar esperto que ele solta fogo ali também. Poderia ter... Pegado as coisas antes, né? Puta, vacilei. Vamos entrar aqui já? Prender o gesto. E aderir ao pacto. A gente ganha lança elétrica que vai nos ajudar muito aqui. Não tenho medalha de luz solar ainda. Mas depois só dá. Vai dar para formar só lá no final isso aqui. Ou... No começo, né? Se eu conseguir ajudar alguém. Mas acho difícil. Vamos atribuir magias. Vamos colocar ela então. Vamos ajudar. Mais um milagrezinho. E... É por aqui que eu vou estar encerrando essa segunda parte. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Tchau. Fui. E aí...